Nunca me ajudou em nada, ele quer falar de quê, pô? É, paga tua visão Nós não paga pra vi, paga pra ti Se tu é livre, sabe quanto custa Graças a Deus, não falta o que comer Tá pra acabar, então manda a busca É carro do ano, é nota de cem Vários anos sem, nota pra gastar Perguntando se a família tá bem Se eles tão bem, então nós também Muito jacaré no pano Dedeiro e pescoço brilhando Lembram quem tá desde o começo Porque agora é fácil quem chama de mano Lembro dos irmão que se furam Deixaram saudade, eu não entendo essa vida Coração batendo forte Mas quem foi que disse que não tem saída? Quero ver se vai pegar na pista Abre a janela pra ver a vista Parcela do nada e a vista Tamo de sempre do que está A vida vai além do teu Instagram Meu mano, vou ficar rico esse ano Troca de rima, viciano Nem comecei, tô entusiasmando Viver na vida que eu quero Fazendo tudo que eu posso Acelerei, saí do zero Será seguro que o segundo Chega em segundo eu não posso Papo reto, sincero Nada deles, tudo nosso Quero o mundo, sim, quero XC40, acelero Vida, vivência, negócio Escrevendo, marca uma máquina Correndo, marca uma McLaren Sei quem disse pra mim, vai que dá Julgador, tô de Ralph Lauren Tô na frente, eles não vão pegar Não adianta tu gritar pra que eu pare Igual ninguém, então não me compare L7, hip hop Duvido que vai pegar Duvido que eu vou expirar Nem chega perto Quem nasceu para de cula Eles tentam decorar Eu juro terço, nós mirou na jugula Pra ajudar ninguém, pra julgar Tem várias Certo, bate de frente com o trem E aí